E você, já sabe onde vai passar a virada do ano? Bom, se está pensando em ir para a Olímpia na região de Rio Preto, é bom correr. Os hotéis e resorts já apresentam ocupação de 80%. A expectativa é que até a festividade, 100% dos quartos estejam ocupados. Piscinas quentinhas e brinquedos radicais. A estância turística de Olímpia na região de Rio Preto e o terceiro parque mais visitado do mundo foram escolhidos por este casal para aproveitar o feriado prolongado. Este aqui é o melhor clube que tem do Brasil, não tem comparação a nenhum outro. Vale a pena pegar a estrada? Vale a pena. Era o meu sonho conhecer aqui. Aí meu esposo, que é de São Paulo, me trouxe para a gente conhecer. Trouxe as crianças, está tudo aí divertindo. Todo ano o parque inaugura uma nova atração. Isso já é de praxe do parque. Então, todos os anos do ano passado a gente inaugurou a Montanha Russa Aquática. Esse ano a gente está previsto para janeiro, em breve, em alguns dias, o lendário, que é um complexo de tuboáguas muito radical, que vai valer a pena, que o pessoal está todo mundo muito ansioso, todos querem saber a data, mas em breve a gente divulga e vai valer a pena. É a nova atração, é o novo brinquedo que vai fazer todo mundo ficar com friozinho na barriga. Destino que as mineiras Daniela e Débora não abrem mão. Gosto demais aqui, já é a terceira vez, sempre que eu posso eu estou vendo. Sempre quando eu gosto de vir aqui, eu gosto de ir em vários brinquedos de emoção, para eu poder se divertir. Com dois parques aquáticos e mais de 20 mil leitos, Olímpia recebeu quase 29 mil pessoas para as comemorações de Natal. E segundo o levantamento da pesquisa Expectativa de Ocupação da Secretaria de Turismo, entre os dias 29 de dezembro a 1º de janeiro, esse número deve ser ainda maior, mais de 37 mil pessoas. Para o secretário de turismo da cidade, a data tem atraído cada vez mais turistas. A tendência é crescer e graças a Deus, Olímpia vem se preparando, porque você tem que ter um turismo excelente e tem que ter alguma coisa que o cidadão também aproveite muito. Então o cidadão de Olímpia está aproveitando o turismo de Olímpia, recebendo com muito carinho, com muito amor e fazendo o que é de melhor, trazendo o que a gente sabe fazer de melhor, nós no interior sabemos receber muito bem. Quem escolheu a cidade para começar o novo ano com o pé direito, os resorts e hotéis prepararam uma programação especial para que o turista que se hospedou por aqui aproveite e tenha o desejo de voltar. Neste resort, a virada do ano segue com atividades até de madrugada. Vai ser um réveillon muito bem planejado, um réveillon gostoso. Cada hotel nosso fará uma ceia bem legal. Depois nós trazemos todos os hóspedes aqui para o parque e aqui tem uma programação para a noite toda, tem queima de fogos sem estampidos. Depois tem banda, tem brincadeiras, enfim, uma série de atividades aí para a madrugada toda. Opções não faltam para começar o novo ano com as energias renovadas. E aí Obrigado.